Matei um! Cabo, não cala a porra da boca, um segundo, não obedece. Não obedece, é um cachorro desse. Matei um caba! Ai! Ali! Eu vou parar de seguir o Fábio, deixa eu seguir outra pessoa, mano. Eu tô parado! Vamos parar pra cá, caralho, você decide. Olha lá, cheguei. Vai dar merda, eu vou lá porque sei que vai dar merda. Se não fosse isso, menino. Fecha a porta não! Corro! Quem fechou a porta, fecha a porta! O negócio tirando o caba! Tomé, acho que foi tu. Foi não, pô. O Vitor, arrumou um caba lá com o nome 1B1. Mano, o cu fechou a porta da porta. Cabei de a porra! Fábio é foda, mano. Deixa o cara me matar em vontade, mano. Olha aí, vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, só falta oito times só. Só isso. Fecha não, homem! Foi eu não, diabo! A gente tá tentando jogar, bicho. Marca aí, semizinho. Deixa eu brincar. O que aconteceu? Morto. O Vitor morreu. O que você acha? O que você acha? O caba tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando. Dá pra me comprar? Tem dinheiro pra caralho. O cara fuzilou ele. O cara fuzilou ele ali. É foda. Os caras fecham a peste da porta da hora que eu tô atirando no cara. Tomar no cu. Tchau. Tchau.